Então galera, vamos conferir aqui hoje o unboxing e primeiras impressões do Redmi 9 Active Essa aqui é a versão indiana, made in China 6GB de RAM, 128GB de armazenamento com bateria de 5000 mp E caso você queira adquirir esse produto com o melhor preço do Brasil Eu vou deixar links na descrição do vídeo para você estar adquirindo o seu em qualquer lugar do Brasil Redmi 9 Active Aqui temos algumas especificações dele, vem com o chipset da MediaTek que é o Helio G35 Bateria de 5000 mp com carregamento de 10W Câmera principal de 13MP e uma outra de 2 Ele tem uma tela de 6.53 polegadas E tem aqui o seu processador que é um processador de até 2,3 GHz Octa-core e outras coisinhas aqui que a gente vai ver ao decorrer desse vídeo Então vamos tirar ele aqui, eu já abri para adiantar E bora conferir tudo que vem na caixa dele Opa, aqui está ele, Redmi 9 Active Vamos tirar ele aqui dessa caixa Ele aqui tem suas duas câmeras, esse outro aqui embaixo é um sensor e um flash E aqui nós temos sensor de pressão digital Aqui eu pensei que era um relevo, mas é somente um design mesmo Não tem relevo aqui, totalmente liso Bem pouco mesmo relevo, parece ser mais, só que não é Em cima nós temos entrada para fone de ouvido Na lateral direita o botão de bloquear, de bloquear, liga, desliga, menos e mais Já vou aqui apertar e bora deixar ele inicializando Na parte inferior nós temos o microfone para chamadas Conexão micro USB para carregamento Carregamento de 10W E aqui a saída de som fica aqui nessa outra parte Eu achei bem interessante esse design dele, é bastante bonito também Esse design dele é bastante bonito, como vocês podem ver Tem um degradê aqui, tem uma cor mais clara em cima E uma cor mais escura embaixo, um roxo Tem outras cores também, vou deixar na descrição do vídeo todas as cores disponíveis Do Redmi 9 Active Vamos tirar aqui esse plastiquinho da tela dele, um gostinho do capitalismo Enquanto ele liga aqui, bora verificar o que tem mais na caixa do Redmi 9 Active Aqui vem uma chavinha, que é para a gente estar vendo o slot dele Que a gente já vai ver daqui a pouquinho Vamos tirar ela daqui Temos aqui o que mais? O manual Caso alguém queira dar uma lida aí, o manualzinho pequeno E aqui nós temos a sua fonte Que é aquela fonte mais grossinha Como vocês podem ver, é uma fonte aqui de 20A Então se você tiver uma tomada de 10A em sua casa Você vai precisar de um adaptador Se você ativar uma de 20, beleza, é só conectar Aquele carregador mais grossinho, essa versão indiana Realmente vem essa versão aqui Mas é tranquilo, é só usar um adaptadorzinho E está de boa, tem um adaptadorzinho de 20 para 10 E aí você usa tranquilamente aqui em sua casa E um cabo aqui, cabo USB Temos um cabo USB tipo A de um lado e micro USB do outro Só esse que vem aqui na caixa dele Carregador grossão, 10W Esses salários mais básicos da Xiaomi Geralmente não vem capinha mesmo E aqui do lado tem o local que você vai colocar o chip Vamos ver se ele é completão Vamos tacar o dedo aqui Ó Tem uma borrachinha aqui Lembrando que ele não é a prova d'água, tá? Mas já vem com a borrachinha aqui Beleza? Vamos tirar aqui o slot dele E nós temos um slot completão Você pode usar dois chips Mais cartão de memória Show de bola esse daqui Vamos fechar aqui Top Olha só Olha só Ele já vem aqui com a MIUI 12 A tela é um padrão aí, um modelo mais antigo Com bordas um pouco grandes aqui nas laterais Mas nada que vai atrapalhar na sua usabilidade Não é porque é emissão indiana que não tem português, né? Tem sim português do Brasil Olha só Português do Brasil Brasil Como a gente espera Esses aparelhos mais básicos Não tem Rede dual band Então você vai poder conectar em redes 2.4 GHz convencional Se você tiver uma rede Wi-Fi 5 GHz Você não vai poder conectar, tá? Ó Ele vem com 65% de bateria Esse celular aqui que me emprestou Foi o meu amigo Markelson Das lojas Marcos Menezes e Itabaianinha Eles trabalham com Xiaomi Aqui na minha cidade Só vocês pesquisarem aí Vou deixar na descrição Marcos Menezes e Itabaianinha Então, galera Pra configurar ele Nós temos aqui o desbloqueio por senha E o desbloqueio por digital também É claro que a gente quer Tem que colocar uma senha Um pin, obviamente, aqui E agora é só a gente cadastrar a digital aqui atrás, ó Cessor de pressão digital Muito bom Como eu falei pra vocês, galera Essa versão aqui tem 6 GB de RAM E 128 GB de armazenamento Que é a versão mais topzinha, né? Olha só Configuração iniciada concluída Bem rápido Vamos carregar aqui os aplicativos Então, rapaziada Aparelho iniciado Estamos aqui com o Redmi 9 Active Aqui tem seu menu Que coisa boa Que não vem um monte de aplicativo desnecessário Não sei quando eu conectar na internet Se vai precisar baixar Mas, ó Só vem aqui mesmo As ferramentas Espero que a Xiaomi tenha aprendido Porque quando eu tive um Xiaomi Tem um monte de aplicativo aqui de terceiros Vou até ligar a internet daqui a pouco Pra mostrar pra vocês Temos aqui galeria Pro story Temas Limpeza Segurança Os aplicativos do Google Telefone Mensagem Câmera Aplicativos realmente úteis Que vocês vão utilizar Netflix aqui Acho que quase todo mundo usa também Configurações Vamos ver aqui o armazenamento dele Quanto é que tá comprometido também E aqui a MIUI Ele tá na MIUI 12.0.15 Nome do dispositivo Redmi 9 12.4 GB Utilizado Do 128 Vamos aqui em todas as especificações E aqui tem 6 GB de memória RAM Processador CPU Aqui octa-core Com até 2,30 GHz Versão do Android 10 Aqui E agora eu vou conectar aqui O Wi-Fi Já mostrei o armazenamento pra vocês Pra gente verificar Aqui essa Pra gente verificar as suas atualizações Então galera Assim que eu conectei aqui o Wi-Fi Já apareceu a atualização aqui na MIUI Que é para a MIUI 12.0.17.0 Que aqui sabe o que é de novo Que é um patch de segurança aqui na verdade Vou colocar aqui pra baixar E bora verificar aqui na parte superior Alguns modos que tem né Wi-Fi Captura de tela Você pode capturar a tela apertando aqui Ou também pelos botões né Que eu acho Mais simples Do que você rastrar essa parte pra baixo Só simplesmente você apertar aqui No botão de bloquear E no de menos Ao mesmo tempo E aí você tira uma captura de tela Bastante fácil Não sei se tem outros métodos aqui Que já tem um tempo que eu não mexo com o Xiaomi Mas basicamente Isso que eu conheço Que são os mais fáceis Ele tá baixando aqui Alguma atualização Não sei se tem atualização pra ele Do Android Mas vamos ver aqui Se aparecer Enquanto eu estiver com ele Eu falo pra vocês Nos comentários do vídeo né Que eu não vou passar muitos dias Com esse aparelho aqui Somente pra fazer alguns vídeos aqui Ó Um aparelho bastante fluido Como vocês podem ver Mexe tudo tranquilamente aqui ó Vou botar aqui Configurações Vamos abrir aqui Sua câmera Bora verificar aqui Os modos que tem Redmi 9 Active Permitir Tá Permitir Ok HDR relatório Sua câmera frontal HDR HDR alto Câmera frontal Tem aqueles velhos efeitos De embelezamento Desativar Câmera frontal Modo retrato Mais Aqui no mais nós temos Modo noturno Temelapse Vídeo curto Foto Vídeo Aqui vídeo na frontal Filma Até 1080 30 fps Tem o modo pro Pra aquela galera Mais pro player Que sabe mexer Nas configurações E aqui na câmera traseira Tem o modo de vídeo Normal Não tem câmera Ultracranicular Nesse modelo né Até 1080 30 fps Foto Câmera traseira Beleza Câmera traseira Modo retrato Na traseira também Show de bola E aqui em mais Mesma coisa na câmera traseira né Esses são os modos Uma câmera bastante simples Mas que vai atender Bastante A proposta do aparelho Eu gostei que tem o modo retrato né Que na verdade Vocês vão perguntar Como é que usa Essa segunda câmera Rafael Galera A segunda câmera Só usa somente Para o modo retrato Tá Você não usa Ela sozinha Só usa a câmera principal E a outra É pra auxiliar Nesse efeito Do desfoque tá Você não tem como usar Ela somente Pra alguma coisa Não é só Por exemplo Eu quero usar ela Eu quero mudar de câmera De lente Não tem como É somente pra isso E a outra câmera principal É o que vai fazer O trabalho todo tá E a frontal Obviamente Tem aqui os aplicativos Básicos né Tem mas tudo mais Tranquilo aqui O aplicativo Um celular Completinho 128 GB 6 de RAM Top 0 Então isso aqui foi o unboxing Primeiras impressões Do Redmi 9 Active É um aparelho bastante interessante E também Pra sua proposta E se você quiser adquirir esse produto Links na descrição do vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Se eu puder responder Eu vou te responder Ou alguém que comprou Também pode estar te respondendo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí